Dizemos, Senhor do Universo, que formaste-se o homem à vossa imagem e semelhança e o chamaste-se a colaborar convosco na obra da criação. Podem baixar o braço, só o Senhor Padre é que levanta o braço. Vamos lá. Formei-lhe as suas atividades profissionais para aperfeiçoar e dignificar a vida humana sobre a Terra, preparando-a para a felicidade definitiva no Reino Celeste. Deus de bondade infinita, cuja palavra santifica todas as coisas, lancei a vossa bênção sobre estas cartolas e estas bengalas e o que elas significam e concedei a estes estudantes o dom da verdadeira fé para que, servindo a comunidade humana, saibam dar por palavras e por obras testemunho autêntico de Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está em nós. Com a nossa mão direita, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E agora, vamos em paz, e o Senhor nos acompanha e vamos cantar o guiado pela mão. Onde é que anda o professor Ismael? Vamos lá, cantar, está bem ou não? Para continuarmos a nossa festa, com outras atividades. Vamos lá então. Não dá para tocar com a guitarra porque de repente há uma corda. São coisas, são coisas que eu vou ter. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. E sigo como orelha, que é o teu pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde eu vou. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. E sigo como orelha, que é o teu pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. E sigo como orelha, que é o teu pastor. Todos. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. E sigo como orelha, que é o teu pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde eu vou. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. E sigo como orelha, que é o teu pastor. Guiado pela mão, com Jesus eu vou. Aonde 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 eu vou.